Brasil e Zaire, Copa da Alemanha 74, tabela pelo alto entre o zagueirão Luiz Pereira e Jairzinho Furacão. O atacante recebeu e bateu rasteiro, não deu para o goleiro Kazade. 1 a 0 Brasil, festa do Jairzinho. O Brasil precisava de mais dois gols. Segundo tempo, ótimo lateral esquerdo Marinho Chagas, o melhor da Copa de 74 ao lado de Breitner. Começou a jogada pela esquerda e tocou para Jairzinho que recuou e Ribelino bateu o ângulo da meta do goleiro Kazade. Para a vibração do Zagalo no banco de reservas. 2 a 0 Brasil, ah que jogo chorado. O Zagalo desabafou bastante, mas faltava um gol. Aí o Guslávia estava ficando com a vaga. Para fechar a goleada o colorado Valdomiro Vazfranco recebeu do lateral Nelinho e chutou quase sem ângulo, sem pretensões. E o goleiro Kazade aceitou um frangaço. Dia 22 de junho de 74, estádio Park Stadium de Gelsen Kirchens. Brasil 3, Zaire 0.